Música Bem vindos a mais um programa as nossas coletividades, desta vez na companhia da banda de música de Pinheiro da Bem Posta. Conosco temos o presidente da direção, José Rodrigues, e também o maestro da mesma banda, Jonathan Costa. Desta forma vamos conseguir, com os dois, perceber o panorama atual da banda por causa da Covid-19. Neste contexto, José, como sabe por si, eu sei que as atividades da banda foram suspensas, naturalmente, como muitas outras. O que é que mudou desde a declaração do Estado de Emergência até ao dia de hoje e como é que se adaptaram, José? Bom, então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez com o auditório da S.M.V.M.TV. Efetivamente, a nossa banda de música, e desde a data da sua fundação, que nunca esteve com uma interrupção da sua atividade normal, aconteceu agora a evolução do Covid-19, efetivamente tivemos de tomar essa decisão, no sentido de nos protegermos a nós, aos nossos músicos, aos nossos alunos da escola, e, por consequente, a atitude que tomámos, a partir do passado dia 12 de março, tem sido, efetivamente, de anular, suspender, todas as nossas valências presenciais, para que possamos, efetivamente, trabalhar nos bastidores, no sentido de prepararmos uma nova época, dado que a presença está praticamente vencida. Tudo aquilo que nós tínhamos em agenda ficou suspenso, de maneira que, tanto nós, direcção, como também o nosso estimado maestro, estamos, efetivamente, sintonizados para que, num futuro muito próximo, e desde que haja oportunidade para o fazermos, estamos presentes para reativar toda a atividade da nossa banda de música. Exatamente, José. Já agora, Jonathan, falando das atividades da banda, mesmo em tempo de pandemia, vocês lançaram o novo CD. Se não estou em erro, certo? Olá, antes mais, boa tarde a todos. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todo o auditor da Assembleia TV. Sim, é verdade. Nós tentamos sempre ser criativos e, nestes casos, o ser humano tem sempre uma capacidade de grande adaptação. E nós pensamos que, como tínhamos pensado lançar este novo CD no nosso concerto de apresentação, que iria decorrer, em princípio, nos inícios de abril, não foi possível e, sendo assim, não desistimos de o apresentar aos nossos associados e aos nossos empatizantes e, portanto, decidimos fazê-lo também online. E assim fizemos. Pronto, é um trabalho que está com um excelente nível e quisemos apresentá-lo mesmo assim à distância e acabou por ser de uma forma original. É diferente, sem dúvida. É diferente. Pronto, não estávamos à espera que fosse desta forma, mas, não podendo ser de outra, decidimos avançar com o lançamento do CD. Aliás, já agora, se a Marta me permite, o CD é este. Claro, claro. Não, não é publicidade. Portanto, este é o CD Paixão pela Música. Apesar de nós, há uns meses atrás, tínhamos também lançado o CD dedicado ao compositor português Ramiro Camorás. Este CD é duplo, tem 24 marchas deste compositor e, então, este foi o que nós lançamos há pouco tempo, que é o Paixão pela Música. Exato. E, portanto, olha-se já o desafio a todos os que queiram adquirir este CD. Além de ficarem com o trabalho de qualidade da nossa banda de música, é também uma forma, nestes tempos de pandemia, em que nós, bandas de barmónicas, vivemos um período um pouco complicado, porque vivemos um pouco das receitas das romarias e das atividades que vamos promovendo, que agora já estão canceladas. Esta é uma forma também de podermos colher algumas receitas, caso possamos vender, não é? A todos os que queiram, assim, adquirir o CD. Aliás, na sua opinião, o facto de terem lançado este novo CD em tempos de pandemia, também revela a pujança desta banda centenária, em fazê-lo nestas circunstâncias? Bem, a nossa banda tem primado sempre por ser pioneiro em algumas atividades e em tentar lançar sempre novos desafios, fazer algo diferente. Não somos melhores, mas somos diferentes. E, portanto, isto também foi, assim, um desafio grande. Vivemos em tempos diferentes e, portanto, vamos ser diferentes, continuar a ser diferentes. Aliás, José, na perspectiva que o Jonathan falou, das despesas, receitas que a banda, que naturalmente continua a ter, principalmente despesas, não é? Como é que está esta abertente atualmente? A abertente financeira é algo que vos preocupa neste tipo de situação atípica? Com certeza que sim, com certeza que sim, dado que uma suposição com as características da nossa é muito dependente das receitas que nós possamos realizar, sendo que, na sua grande maioria, elas adveem os serviços que nós temos contratados, as romarias diversas que nós fazemos ao longo do ano e que, inclusivamente, posso-lhe adiantar que, relativamente a este ano de 2020, nós já tínhamos conseguido até ao mês de março, a altura em que nós suspendemos toda a nossa atividade, uma agenda muito confortável, muito interessante de eventos, nos quais nós iríamos participar e, obviamente, que a receita desses eventos era, na verdade, um conforto muito significativo para a nossa associação. O que é que acontece? Com a suspensão de todas as atividades, nós ficámos, por conseguinte, reclusivos àquilo que nós temos em termos de tesouraria disponível, sendo que, inclusivamente, o processo de cobrança de cotas, junto dos nossos associados, foi também dispenso, dado que havia o confinamento e isso não era permitido fazê-lo, como é evidente. Pensamos retomar o mais rapidamente possível esta ação, que também é muito importante para nós, dado que, pois, evidentemente, que, não obstante estarmos com as atividades suspensas, nós temos curtos ficos que temos que, efetivamente, realizar e, por conseguinte, não deixa de ser uma preocupação constante a forma como nós possamos engaliar fundo. Já que foi falado, e muito bem, pelo nosso maestro, relativamente à apresentação e ao evento online do nosso CD, pois temos também esperança que seja, efetivamente, um sucesso, não obstante este processo inédito de venda, pelo menos na nossa casa, mas também posso adiantar que, efetivamente, temos recebido, felizmente, bastantes pedidos de reserva para que possamos, efetivamente, proceder à venda e ao envio destes nossos CDs últimos e, por conseguinte, também, é um pouco reconfortante sabermos que as pessoas reconhecem que o trabalho feito de uma ou outra forma também pode ter os seus resultados e estão interessadas em nos ajudar. Para que temos, efetivamente, esperança de, com muita provência, conseguirmos responder, portanto, a todos os nossos compromissos, não obstante a falta de engaliação de fundos que nós temos devido ao facto de estarmos, efetivamente, parados. Falou na comunidade, o apoio da comunidade também é muito importante para vocês, principalmente neste momento. O apoio da comunidade é muitíssimo importante e, como eu disse, só o facto de nós termos recebido os pedidos de reserva nos nossos CDs para posterior venda significa que a comunidade está connosco, a comunidade aprecia a nossa banda de música, temos, efetivamente, muitos e bons amigos e que, se assim não fossem, estaríamos em situação muito mais difícil. Ok. José, Jonathan, qualquer um de vocês pode responder a esta questão. Há algum projeto que tenha ficado adiado para 2021 e que tenham ficado com pena no terem feito este ano? Há algum projeto que se lembrem? Sim, posso responder? Sim. Pronto, na sua maioria foi pena as romarias que ficaram com o que fazer. Esperamos poder voltá-las a fazer no próximo ano, mas isto realmente foi um ano artístico muito atípico porque esta época musical termina o mesmo ano antes de começar. Quando nós estávamos a preparar e muito entusiasmados o regresso aos palcos e, portanto, o nosso concerto de apresentação, que normalmente é o primeiro concerto que fazemos, aconteceu realmente tudo isto e tivemos que cancelar tudo e parar. E, dessa forma, muitos dos projetos acabaram por não se fazer. Para além das nossas romarias e das atividades que vamos participando, o nosso grande encontro de bandas do Conselho e outras atividades, o Mercado Almoda Antiga, essas são as atividades que normalmente vamos fazer e que foram canceladas. Tivemos muito a pena deste ano que iríamos receber uma congénere nossa dos Açores. Nós iríamos tê-los cá em Agosto e, portanto, assim já não será possível poder recebê-los. Estou convencido que vamos poder fazê-lo em 2021 e, se calhar, até com outra grandiosidade porque é em 2021 que a nossa banda irá comemorar os 140 anos de atividade e, portanto, é um número redondo. E, portanto, eu acho que tudo isto, quando nós somos privados de podermos fazer música em conjunto, estarmos juntos, conviver, acho que quando regressarmos ainda iremos regressar com mais força e com mais vontade e com mais motivação. E, portanto, acho que estou convencido que 2021 ainda será melhor do que um ano, qualquer ano que já tivéssemos tido anteriormente. Estamos todos ávidos disso e ansiosos para voltarmos, não é? Mas esse seria um dos projetos interessantes que iríamos ter este ano. Possivelmente iremos ter outros, ainda não vamos poder divulgar, já adaptados a estes novos tempos. E, portanto, não podemos parar e estamos a tentar adaptar e a tentar novos projetos, também inovadores, agora neste tempo que vivemos, com outras adaptações. Ou seja, projetos adiados, mas, no entanto, a garra da banda de música continua bem firme. Sempre, sempre. Isso é o fundamental. O que tem sido sempre complicado neste momento agora é conseguir manter os músicos motivados, não é? Portanto, estão todos ansiosos a querer regressar. Na verdade, o lugar de uma música é no palco, os aplausos é que são a sua maior recompensa. E agora estamos privados disso tudo, não é? Estamos todos ansiosos para voltar, para estarmos juntos, para podermos fazer música, continuar a honrar os índios da nossa centenária instituição. Mas estamos com a esperança de que, em breve, isto possa voltar à normalidade e podermos continuar com essa gara que nos caracteriza, com essa força, para continuarmos o nosso trabalho, a nossa missão nesta instituição. Era isso que eu ia perguntar, Jonathan. Apesar, lá está, da distância, como falou, que realmente vos separa um bocadinho nesta altura, no entanto, continuam a ter aulas online, não é? Que permitem, talvez, é diferente, mas talvez permitem uma adaptação? Não sei. Qual é a sua opinião sobre isto? Sim, é verdade. Isto, quando começou, nós tivemos que tomar algumas decisões. E, portanto, uma delas foi realmente relativamente à escola de música. E, pronto, decidimos que deveríamos continuar com as aulas. Agora, adaptamos-nos às novas tecnologias, porque, em relação à banda, a maior parte dos músicos já são músicos autónomos, já são mais adultos, e facilmente conseguem fazer o seu estudo individual, e continuarem ativos e a tocar o seu instrumento. No caso, a escola de música é diferente. Os alunos são muito mais novos, já não têm tanta autonomia para o seu estudo, e, portanto, devem ter esse acompanhamento. E, portanto, rapidamente, cada um dos professores foi-se adaptando e fomos escolhendo plataformas. E, portanto, a escola de música quase sentiu a diferença de não ser agora presencial, mas quase não parou o que foi. Quase imediato a continuidade das aulas, que, portanto, tem sido agora online. E, apesar da distância, ainda, na verdade, tem corrido bem, porque também todos os alunos se adaptaram facilmente, e é um processo até, às vezes, engraçado. Mas, pronto, continuamos com as aulas online, na verdade. Ou seja, adaptaram-se bem, mas não é a mesma coisa. Não é, Jonathan? Não, não é nem nunca será. A presença, o toque, o convívio, os sorrisos, é sempre diferente, não é? É muito complicado e, por isso, é que estamos todos ansiosos para que isto volte à normalidade. Eu, por exemplo, dando aulas de instrumento, é muito complicado, muitas vezes, num pequeno é de CACRAN, eu ter a noção se o aluno está a colocar a direção correta no instrumento, se não está a fazer as feitas técnicas que dificultam-se de ser assim à distância. De qualquer forma, pelo menos temos que acompanhar os alunos, dando-lhes tarefas, continuando a ajudá-los no processo de aprendizagem, para que não desmotivem, para que continuem motivados na nossa escola de música, porque temos que pensar que isto será temporário e que em breve estaremos novamente aí. E, portanto, a nossa escola de música, para já, o seu ano de letivo ainda está a continuar e será assim, pelo menos, até o próximo 10 de julho. Decidimos também alongar um bocadinho mais o ano de letivo para continuarmos a seguir os nossos alunos. Muito bem. José, na sequência... Olá, eu gostaria de... comentar, de consequência, esta informação do maestro, que é extremamente importante, dado que a nossa principal preocupação foi, efetivamente, preparar uma solução junto dos nossos alunos que os mantivesse ligados à banda de música, para que eles não esquecessem que, efetivamente, a escola existe, que a escola se preocupa em ensiná-los diariamente e, de facto, extremamente importante. Continuar lá, no espírito de cada um deles, que, efetivamente, o progresso deles próprios significa a continuidade da nossa banda, dado que um dos vetores que sustenta a escola de música é o conhecimento de novos talentos para a banda de música, passando por uma fase intermédia da banda juvenil e, depois, quem tiver capacidade, mediante testes, mediante aprovação do maestro, ingresso na banda certa. Portanto, é muito importante que os nossos alunos estejam, efetivamente, conectados conosco, com a organização, com a instituição, sabendo, diante de não, que uma das nossas preocupações é manter esse elo, que é extremamente importante. Atenção, nós temos uma escola de música que comporta 108 alunos. Não é brincadeira, não é uma coisa bastante interessante. Exato, José. Nessa sequência, devido a tudo o que aconteceu e está a acontecer até este momento, acha que, para vocês, enquanto banda, com os seus variados elementos, 2020 foi um ano perdido? Sim, 2020, em parte, foi um ano perdido, dado que foram postas em causa por conseguir todas as nossas possibilidades de prestar o nosso serviço, de prestar aquilo que nós temos em termos de qualidade, junto da população em geral, dado que, efetivamente, nós vivemos dessas mesmas situações, das festas e das louvarias. Por outro lado, mantemos, efetivamente, um ano é um muitíssimo grande e acreditamos que, não obstante a pandemia, o elo que nos une é cada vez mais forte e a nossa intenção de nos preocuparmos e estarmos atentos à evolução da situação, fazendo com que a nossa banda tenha, na verdade, condições para retomar o mais rapidamente possível todas as atividades, é, efetivamente, prioritário para todos nós, não só para a direcção, como também para o nosso maestro, que tem sido uma pessoa inexedível em termos de colaboração, no sentido de nos ajudar a arranjar soluções para tudo. Ou seja, presumo que estejam ansiosos pelo regresso, apesar de não sabermos quando estão ansiosos. A nossa ansiedade é, efetivamente, o ponto que nós sentimos todos os dias, dado que é essa a nossa função, é para isso que nós estamos preparados, é essa também a nossa intenção, dado que prestarmos um serviço à comunidade é extremamente agradável para todos nós, dado que nós somos os aparentes muito grandes da filargonia e é assim que se desenvolve com o seguinte esta vontade. Estamos, na verdade, muito unidos no sentido de prepararmos aquilo que se vai apresentar para um futuro que nós esperamos que seja um futuro próximo. A nossa direcção está a trabalhar em colaboração com o nosso maestro, que tem sido inexedível em nos ajudar com ideias para que a promoção da banca nos próximos tempos seja, efetivamente, uma realidade. Estamos, efetivamente, esperançados que, o mais rapidamente possível, tenhamos condições para retomar toda a nossa atividade, porque é isso que nos move. Esta pergunta é um bocadinho geral, pode responder tanto o José como o Jonathan. Com esta pandemia, pensaram, nem que fosse por uns breves instantes, que a banda de música de Pinheira da Bem Posta não fosse sobreviver a tudo isto? Jamais, jamais, nunca pensámos nessa situação. A nossa banda de música foi fundada em 1881 por conseguir uma banda centenária sem nunca ter pedido qualquer espécie de interrupção na sua atividade global. Acontece, agora, tipicamente, dada a pandemia, situação pela qual nunca nos passou pela cabeça que nós nos iríamos deparar. De maneira que, jamais, jamais, pensámos em que a banda sofresse um ataque tão exigente e acabasse por terminar a sua atividade nunca. Ou seja, é mais uma história para contarem às gerações que venham aí fazer parte da banda. Com certeza que sim, é mais uma história que nós iremos, obviamente, recordar com alguma mágoa, porque isto toca-nos um pouco a todos e eu não tenho a mínima dúvida que todos nós da nossa associação sentimos uma mágoa muito profunda buscarmos indivíduos de fazer aquilo que nós muito gostamos que é estar em pleno contato com o público, apresentar as nossas ideias, apresentar os nossos projetos, apresentar a nossa valia porque nós sabemos a que é que valemos. Muito bem, José e Jonathan, estamos na fase final do programa. Vou pedir a cada um de vocês para deixar uma mensagem, ok? Ou então algo que queiram acrescentar e que não foi, portanto, aqui falado. Podemos começar, então, pelo José. Força, José. Ora bem, nesta fase em que efetivamente chegamos ao final da nossa conversa, a única coisa que eu desejo é que surçam tempos que nos permitam regressar à nossa ética, todos nós com muita vontade, com muita saúde, agradecendo inútilmente a compreensão de todos os nossos sócios e amigos, agradecer ao nosso corpo musical, agradecer ao nosso maestro, a todos nós que, não obstante, muito afastados, temos continuado, afastámos-nos presencialmente, temos trabalhado no sentido de manter a nossa associação muito viva e preservando a qualidade que sempre apresentámos e que é conhecida de todos nós. Muito bem, Jonathan, uma mensagem da sua parte também? Pronto, antes de mais, Marta, agradecer à Zemeis TV por esta oportunidade e pelo excelente trabalho que o jornalismo tem feito e na divulgação, neste caso, da cultura que se faz no nosso conselho da Oliveira das Mães. Pronto, nós, o que eu posso acabar por dizer é que para fazermos coisas grandes temos que fazer bem as pequenas e, portanto, para já temos é que realmente ir aceitando o que vamos recebendo de informação e, portanto, temos que estarmos privados de tudo isto mas mantermos-nos seguros, com saúde para que realmente depois possamos fazer coisas em grande. E, uma palavra apenas de esperança, sabemos ser agora nesta fase resilientes sobretudo mantermos os nossos sonhos porque se hoje é ferida, amanhã é cicatriz e, certamente, quando todos melhorarmos voltaremos mais fortes com mais garra, com mais convicção, mais vontade de fazer música e, como já disse há pouco, e de honrar os signos da nossa instituição. Portanto, agora vamos com calma, mantermos-nos realmente unidos e com esta esperança de que tudo vai voltar à normalidade e, pronto, uma palavra aos associados, portanto, uma forma agora de nos ajudar uma vez mais, desculpe Marta, mas passa a ser a dizer é adquirir os nossos CDs, é muito importante para a nossa instituição, é uma fonte de receita e, portanto, pelo menos deixamos agora para já esta promessa de que possivelmente 2021 vai ser mesmo um ano em grande, não só porque serão os 140 anos da banda e já se me permite agora, Marta, será também os 10 anos que estou à frente dos destinos artísticos da banda de música. Algo que à partida seria temporário de 3, 4 anos. Na verdade, o tempo passou muito rápido de correr e já vão ser 10 anos no próximo ano de 2021 e, portanto, tem sido fantástica esta caminhada na banda de música Pinheiro da Bancosta e, portanto, estou convencido que vamos ter aí várias iniciativas muito interessantes. Muito bem. Jonathan Costa, maestro da banda e José Rodrigues, presidente da direção em mais um programa As Nossas Coletividades que esta semana recebeu a banda de música de Pinheiro da Bancosta. Música